O primeiro lugar onde Bento XVI fez sua visita de peregrinação foi o Monte Nebo, local onde Deus permitiu a Moisés ver a terra prometida. O sumo pontífice foi recebido pelo ministro-geral da Ordem dos Franciscanos Menores, o Frei José Rodrigues Cabalho, que mostrou a antiga igreja construída no local. Em seguida foi proclamada a leitura do livro de Deuteronômio capítulo 34, passagem onde Moisés contempla a terra prometida. Após a leitura houve um momento de reflexão onde o Santo Padre afirmou É justo que comece aqui nesta montanha minha peregrinação aos santos lugares, já que o magnífico cenário que se vê deste lugar nos reflete o grande plano de salvação que Deus tinha preparado para o seu povo. O discurso foi seguido por numerosos fiéis e os franciscanos encarregados de custodiar os lugares relacionados com a história de salvação. Ao final de seu discurso houve um momento de silêncio e logo após a bênção o Papa se dirigiu até o local da vista panorâmica do Monte Nebo. Canção nova, você mais perto do Papa. Canção nova, você mais perto do Papa.